o que que é isso gente não é possível essa aí eu vou desistir não é possível sair não é feito por ser humano não cara eu já fiz essa já Thiago eu acho que já e eu terminei eu não lembro eu sei que eu testei todos então eu tô sumindo tudo eu sei que eu joguei umas minhas lista com ele mano mas a maioria não consegui terminar eu tava agora tá terminando não essa tinha terminado essa aí eu não lembro de ter terminado não oi 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 olha aquilo cara olha aquilo aquela minhoca ali para que esse aqui é aquele do merda lá que isto que o fio que nada a batida lá que você vai com o corpo do negócio e se você tiver sorte você quer o nosso tempo e se levar a ser essa mas tem uma Ah, cara, tabulosa de fazer com ela. Bicho, piro, moleque! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Vai, expluti, velho! Caralho! 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 Ai, que saudade dele, ele doeu! Eita, porra! Alguém foi direto, Lu! Eu! Ah, não acredito que... Ah, mano, que trap dos infernos! Bicho, piruleta! Opa, de novo? Ufa, com duas vezes, não é mesmo, parece? Duas vezes no mesmo lugar, é sacanagem! Bicho, piruleta! Mano, eu nem acredito, cara! Como é que tá seguindo? Eita, porra! Não, rapaz, não faz isso comigo não, mano! Por favor! Caralho! 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 Porra, três vezes, cara! Já tô meio cansado aqui, mano! Caralho! 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 Esses loopings, tá ligado? É quase que roubar a água Tipo... Ah, velho! NETA, velho! Não custa! Ah, sério? Nossa, cagada! Cagada, como caiu? Oh, espiruleta! Oh, chato! Ah! Cair em cima da terapia no... Ah! Que merda, mano! Eu não acredito nisso, mano! Espiruleco! Eu não acredito nisso! Ah, tá! Só fica dando um pouquinho, beleza! Espiruleco! Que merda! Eu me agradeço! Ah, foi muito rápido eu caí pra fora, velho. Eu que é, mas beleza. Ah, deixa eu cuidar, deixa eu passar, mano. Caraca. Ah, mano, eu pego a mãe. É quase as curvinhas, mano. Eu caí na mesma trepe duas vezes, velho. Peguei. Eu caí. Na primeira vez tudo, velho. Se você cair, você tá caindo toda hora, velho. A última foi, né? A última foi. Não, é tipo assim, eu fiz a primeira cair. Aí eu consegui fazer, depois na segunda volta eu caí na mesma, tá ligado? Não, é tipo assim, eu fiz a primeira cair, velho. Não sei não, velho. É uma porra essa corrida, filha da puta. É uma raiva essa corrida bugada. Não tem... Fica bugada a câmera fazendo essa bosta, não tem gente que vai fazer. Ah, mano. Inferno. É melhor que ela ficar aberta, assim. Sabe o que você tem que fazer em cima? Não tem gente. Tá ligado. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Jesus!